Eu te avisei que vai dar merda isso. Ih, rapaz... Fala galera, tudo beleza? Eu tô aqui na Cell Shop Eletrônicos pra trazer pra vocês os celulares mais baratos e mais resistentes do mundo. O grande segredo desse celular, eu só vou contar depois da vinheta. E aí pessoal, sou Luciano Santana, quero trazer pra você a linha Blue, uma linha americana de celular, que tem um acessório que é incrível, que você não vai encontrar em nenhuma outra marca. Você pode procurar Xiaomi, Samsung, pode procurar o que quiser. Se não for aquele celular que é resistente de fábrica, como os da linha Caterpillar, você vai ter essa opção por conta dessa incrível capa. Gente, eu tô falando igual apresentador de televisão, né? Com a propaganda. Mas não importa, o que importa é que é isso daqui que faz o milagre. Tá vendo? É simples. Esse daqui, se eu deixar cair agora, ele vai quebrar. Mas a partir do momento que eu coloco essa capa, o seu problema tá resolvido. Se você observar, eu tô com o G51, eu já vou falar um pouquinho de cada um deles e o preço. Eu tenho o G91, que é um pouquinho mais fino. Observa que a capa não deixa o telefone tão robusto assim. Nesse caso aqui fica, eu tenho o G71, eu tenho o G61. Qual é o grande detalhe? Se sua criança é desastrada, você trabalha, sei lá, trabalha em construção civil, você trabalha na rua, sei. Enfim, toda hora você tem que trocar celular, porque toda hora o celular quebra. Aqui vai acabar com o seu problema. A Blue, ela vem com muita coisa bacana. Olha só. Eu vou começar pra você, ó. Pelo G91, ele tem uma tela de 6.5 polegadas. O display dele é HD infinito. Ele já vem com 128 GB de memória, 4 GB de RAM, câmera tripla, inteligência artificial. E o G91 tá quase 158 dólares. 158 dólares. 158 dólares. Agora a gente tem também o G61, pessoal. O G61, ele também tem uma tela de 6.5, tela HD infinito display. Ou seja, preenche toda a tela. Ele é um octa-core de 64 GB e tem 3 GB de RAM. O detalhe, pessoal, que ele tem uma câmera dupla. É um aparelho mais simples, mais de entrada, mas tem uma bateria bacana. Ele fica mais fino. E o G61 tá quanto? 119 dólares. Se a gente for botar o dólar mais ou menos aí uns 5,50, a gente vai ter aí algo em torno de 700 reais. Baratinho. E só essa capa, se for procurar no mercado, pra deixar o aparelho mais protegido, você vai gastar aí pelo menos uns 150 pila. Então, por 700 reais, um aparelho que você pode usar, pode dar pro seu filho. Enfim, acabou? Não acabou. Sem mais. Depois de agora, o G71. Lembrando, pessoal, que essa linha é uma linha nova, com lançamento de 2021. O G71 também tem tela de 6.5, vamos observar. HD Plus. Ele tem 64, 3 GB de RAM e uma câmera tripla de 13 MP. E o bacana, que toda essa linha que eu tô mostrando pra você tem 5.000 mAh de bateria. Isso pra você que é um usuário normal, comum, dois dias de autonomia de celular, sem precisar dormir e ter que botar pra carregar. Mas aconselho que coloque pra carregar. Ok? No outro dia de manhã, com direito a barulhinha tocando, tua bateria vai acabar. Agora, pessoal... Olha aqui... Olha o preço, olha o preço. Olha o preço. Olha o preço. Olha o preço. 124,90 dólares. 125 dólares, pessoal. Mas aqui, tem um cara que fica lá no final do setor, que se chama Edson. Que é o gerente do setor. Você vai vir aqui e vai falar assim, eu vi o vídeo pelo canal Master E. E eu quero meu desconto. Um dólar já tá valendo, pessoal. Um dólar já é a 5 reais. Você consegue um dólar aqui, um dólar ali. Já pagou teu almoço daqui a pouquinho. Então vem aqui e dá aquela chorada. Porque assim, aqui é o distribuidor oficial da marca Blue. Qualquer outra loja que você for ao Paraguai, que tem o celular da Blue, teve que comprar aqui. Beleza? Tem que comprar aqui, ó. Agora, pessoal, vou mostrar aí no mostro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pode ficar aí, ó. Você tem mais modelos da Blue. Olha, muito mais, ó. Você tem ali, ó, o G90 próprio. O G91, já falei, ó. 158 dólares. Repara, ele também tem uma embalagem bem bonita, pessoal. Ó, o G61, 119. O G51, você tem a 114 dólares. E você tem várias outras linhas aqui, ó. Por exemplo, o mais baratinho. O G50, que tá saindo por 89 dólares. Tá vendo, ó. O G60 também. A gente tem, ó. O G50 Plus. Que é esse aqui, ó. Por 95 dólares. O G50 Mega, 105 dólares. G60. Tá. O G50 aí é 64. Quanto? 64, né? Em 64. Esse tá 105 dólares, pessoal. Observa, ó. Toda a linha completa da Blue, você encontra aqui. E a garantia desses produtos, olha. A garantia desses produtos são, aqui no Paraguai, 30 dias. Seis meses. Seis meses? Pô, olha só que coisa legal, pessoal. A Blue, ela vai te dar seis meses de garantia aqui no Paraguai, tá? O celular não tem garantia no Brasil. Antes até tinha, só que agora não tem. O senhor, tem outras marcas aí, outros celulares? Sim, esse setor de tecnologia. Olha isso aqui atrás de mim, assim, ó. Ó, ó, ó. Tá vendo, ó. Quanta coisa. Loja cheia, pessoal. Dia de sábado, né, amor? Quando eu soltei o celular, o que que você falou? Vai dar ruim. Já avisei que vai dar merda isso. Vai dar... Piii! Põe aí. Mas não dá, não, gente. A gente faz esses... Esses testes sempre. Como vai, senhora? Tudo bem? Quem é, não? Não. A Rose Pedroso. Quem é? Rose Pedroso. Rose Pedroso. Tudo bem? Tudo. Tô sempre participando da live. Sempre tá lá. Mãe, gente. Tô com meu grupo já aqui. Que bacana. Show de bola. Tá sempre participando das lives e tal. É, Rose. Às vezes é muito nome, a gente fica meio perdido, entendeu? Tá, Rose vai aparecer no canal aí, tá vendo, gente? Obrigado pela audiência, tá, Rose? Valeu, velho. E participei sempre bem. Eu sempre falo o máximo. Show de bola, viu? Viu? Viu, né? Olha aí. Falando em Lomar, pessoal. É uma maneira prática pra você vir fazer compras no Paraguai. Agora se chama Transporte Cell Shopping, amor. Custa mais ou menos aí nas promoções R$ 29,00. Enquanto não tá na promoção, fica ali na faixa dos R$ 40,00. E ele te traz aqui, onde você encontra praticamente tudo. Porque tem vários departamentos aqui, né, amor? Muito bem. São vários andares. E sempre tem promoção, pessoal. Fica ligado que em cada setor que você vem aqui da Cell Shopping, você tem um departamento de outlet. Um desses departamentos a gente vai mostrar no outro vídeo, que é a perfumaria, que a gente vai fazer um vídeo hoje. Então, fica ligado que durante essa semana ou semana que vem vai um vídeo do setor de perfumaria, onde você vai ter preços incríveis. Aqui embaixo tem o meu guia, que custa R$ 29,00. Você vai lá e compra. Tem mapinha. Tem as melhores lojas pra você comprar no Paraguai. Datas de feriado. Todas as informações. E o cara que você tem que falar quando ver o vídeo é esse aqui, ó. Enche o saco dele. Quero desconto. Ele vai ficar puto domingo após ele. Nem sempre consegue, não. Mas às vezes dá, não dá? Dá sim. Pode vir aqui pra Cell, que a gente faz de tudo pra agradar você, hein? Isso aí. E qualquer coisa, depois eu brigo aqui com o meu amigo Luceno. Tá certo, gente. Então, o vídeo de hoje é esse. Esse é o Edson, tá, gente? Vocês estavam querendo saber quem é o Edson, né, amor? É aquele que a gente... É o cara. Esse é o cara que manda aqui no setor de tecnologia. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau.